Eu vou deixar como está Vai ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentirmos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Se não lembrares mais Melhor recomeça Vou seguir meu destino Mesmo com toda a dor que aqui dentro Podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez fomento de querer Mas se não lembrares mais Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar amor Só entregar sim Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se foge, não se foge Não se foge, não se foge Não se foge, não se foge, não se foge Não se foge, não se foge, não se foge Não se foge, não se foge, não se foge Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entregar-se esse planeta de cores Mas por que não ver o amor não se esconde? Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entregar-se, Natal por gentileza Levanta as ruas do céu e bate na palma da mão Lida demais, minha amiga Mara Paponelli Cavaleiros Inesquecíveis, meu bem Já falei, sou apaixonado por você, já? Não sei, agora, agora eu tô sabendo Também sou, meu Só entregar-se Esse planeta de cores 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 Tchau, tchau.